E ainda nesse vídeo, troca Deixa eu falar agora Deixa eu falar agora nessa merda aqui Ó, ia sair clipada desse moleque Falando que eu era chorão Que não podia jogar bem, tá ligado? Tá vendo aí, rapaziada? Visão meus cabeçudos As ideias do cara, né, mano? Rapaziada, nada mais, nada menos que mais um vídeo da série Cheatados, mano Mano, eu não aguento mais fazer vídeo de player Cheatado, mano Mas eu sei que é um conteúdo diferente Eu sei que é um conteúdo que, mano Que vocês ficam curiosos demais, rapaziada Então eu trouxe mais um vídeo aqui pra vocês Deixa muito like, comenta o que achou do vídeo, rapaziada Lembrando, se você não gostou da atitude do player Não precisa dar dislike no vídeo Que não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver com isso, rapaziada, tá ligado? Tem vezes que vocês falam Dislike é a atitude muito feia desse moleque Sendo que, mano, eu não tenho nada a ver, tá ligado? Então deixa o likezão no vídeo É nóis, tamo junto e bora pro vídeo A TV que só foi uma pessoa falando já era Aí, ó Tá, o Izigod Ah, não, mano O Bunkiller tá jogando o Diablo, véi Ai, mano Eita Mano, esse cara é agressivo Afirmaria Esse Orochi aí, mané É por isso que o Orochi saiu da música Agora ele tá jogando Free Fire Vai, 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 vai Caralho Rapaz, esses caras aí é o mais impossível Rapaz, o Orochi, mano Orochi zada Caralho, Orochi zada Fanob, Fanob, sai ver se for o problema É isso, irmão Cadê? Nascer, ganha a tempo Tá lá, ele vai dar capa, tá? Não, só capa, tá? Só capa, só capa Só capa pulando Testa ele, testa ele, ele Mata não, mata não Testa ele, testa ele, testa ele Testa ele Caralho Para, 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 para Para, para, para Não passa no aberto, viado Não adianta Não passa no aberto, mano Vai tomar Um tiro, detém Ah, caiu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, vai ser Moleque, só dá capa Ah, vai tomar Só dá capa, mano Rapaziada, agora eu vou dar uma aceleradinha aí Vou dar uns cortes também, trava Porque, mano, deu 56 minutos de gravação Então eu vou dar uma adiantada e uma resumida para vocês, fechou? Beleza, meu amor? É o melhor, pô Beleza, beleza, velho Você gravou essa parte aí? Gravei tudo, gravei tudo Mostra ali para nós aí Papo reto Pode mostrar, pode mostrar? Um bloco, um bloco Um bloco É, eu mesmo Um bloco é bom, tchau Irmão, você é o melhor, irmão Ei, tropa, só para deixar bem claro, mano Na hora da edição, eu dei um zoom na tela dele Quando ele estava compartilhando tela Para ficar melhor para vocês visualizarem, fechou? Quanto você tem, meu amor? Tem 14, velho Caralho, tua massa, viado, papo reto Valeu, valeu Ó, aqui eu deitei dois, viado Pega a visão Deitei dois Aí, ó Caralho, eu estou comendo a casa Caralho, muito bom, viado Foi feito, velho Foi feito Aqui, eu finalizei, eu estava nervoso, velho Eu estava nervoso Calma, fute Aqui, ó Show um Amassou, viado Ainda eu dei dois capos lá Amassou Hum, que isso Essa deitou, amassou para caralho Aí, esse capo aí, mano Eu falei, caralho, que puta Meu, me livre Muito bom Aqui, ó Calma aí Aqui, viado Eu larguei ali, tá ligado Por isso que eu deitei o Edson Atrás do cover Ó, deitei um Eu estava no meio nervoso, viado Tá ligado E nós Tem gostão Ó, deitei o LD Volta ali, volta ali Volta ali, pulando a cerca Calma, calma Caralho, viado A mirada dele é muito boa Ele é boa, ele é bom, mano Vai lá, pulando a cerca Pulando a cerca lá Que você deu em mim Qual? A da frente, vai pra frente Essa daqui? Aumenta a tela Não tem como aumentar a tela O cara é boba Faz o quê? Aí, ele conseguiu Cadê? Cadê? É, eu dei três capas aqui Finalizei Aí, ó Pulei Dei peito Essa daí foi normal, viado Ó, aí, ó Um X4 aqui, ó Deitei um Mano, assim Acho que nós nunca vimos um garotão normal Só a mira dele que é boa, tá ligado Aqui, eu larguei, tá ligado, viado Aí eu dei muito capa, ó Pega a visão Tá vendo aqui, ó Aí eu larguei Aí aqui me ligaram Aqui Aqui eu estava Aqui eu estava entregando Ele fez 20 kill Mas não foi em boteco, não, mané Tipo, nós não é pro play Mas, pô, não foi em boteco, não, viado Aqui, mano Não parece ser Cap, 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 cap Aí, aí Assim, ele mostrou tudo certinho, tá ligado? Caramba, que p*** Você é mira e dá capa, viado Volta lá Volta lá Tá vendo, tá vendo? Me ligaram aqui, velho Volta lá Aonde? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, ó Mas você tem muita vida Porque você só abre a mira Caralho, viado Abre assim, se dá, olha lá Ó, toma, toma Que porra, você abriu a mira duas vezes Deu capa? O mano É que essa atualização está meio ruim, velho Senão era pra mim ter deitado já Caralho? Caralho, caralho Graças a Deus que eu não ia encontrar você Na atualização antiga, moleque Você não tem que fazer umas 50 reais em cima da gente Aqui, ó Encontrei o totalzinho Aqui eu estava meio nervoso, velho Aí eu dei uma entregada aqui, ó Eu ainda morri atrás da cerca, velho Olha isso Olha onde eu estava já Caralho, esse moleque é muito bom Quero ver o X Isso é bom no X1 ou o Mumu? Não, velho, sou ruim, ó Jogo mais X4, tá ligado? Aqui, ó O printizado pra postar no link Mano, Wid, Wid Aqui, ó De todos os caras que não pediu botar a tela Eu acho que esse é o mais puro, certo? Pô, o cara sempre me dá desculpa É verdade Vai embora É, não Fala, calma Vai embora Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Isso, vai Volta aí pra rodar Volta aí pra rodar Volta aí pra rodar Volta aí pra rodar Aqui, eu tomei X4 Ô, Mumu, me explica porque o Alok seu está na cabeça do cara, viado É assim mesmo? VPN, viado É VPN, ó Eu uso um VPN pago, tá ligado? Está assim na cabeça do cara, não reparei Que Alok na cabeça do cara, então? Que porra é essa? O que está na cabeça do cara? Não, os caras estão falando aí Os caras... Ixi, o chat sabe, o chat conhece O chat está falando aqui, não é a mesma coisa O que o Alok está na cabeça? É um VPN O que é Alok na cabeça, mano? VPN? Eu não entendi esse Alok na cabeça, aqui O que é Alok na cabeça, eu vi? É, uma parada aí O que é Alok na cabeça? Não entendi A Alok na cabeça, caralho Aqui, eu fui... Não, a Alok é do inimigo, fica na cabeça Tá ligado? Caralho, que foi? Aqui, ó, deitei três aqui, ó Deitei petinho Eu não sei dessa parada do Alok, não Deitei Deitei o LD Dei 14, não É que eu estava tremendo, velho É que eu estava tremendo Caralho, cara, tua mira é a melhor, viado Aí, ó Uma de mira é a capa Uma de mira é a capa É o jogo do Roll, tá? Mano, é o melhor, viado Aqui, viado, eu dei aquela ligada, mano Cadê o VPN, cadê o VPN, meu mumu? Deixa eu ver Eu só, eu tô ligado que eu uso VPN, velho Eita, miséria Não, eu não tenho nada a esconder, não, velho Se quiser ver meu celular Não, pô, quero ver VPN Cadê o aplicativo aí do VPN? É esse aqui, ó É que eu desinstalei, velho Eu estava muito nervoso Deixa eu mostrar Eu uso esse daqui, ó Calma, eu assinei esse daqui, ó Calma, eu assinei esse daqui, ó Eu tenho, ó, tá vendo, ó Eu desinstalei Mas eu assino esse daqui, tá ligado? Mas você desinstalou agora, no meio da partida? É, velho, oxe Como assim, mano? Ah, viado, é medo Ó, aqui eu dei o LD Aí, você amassou, negão Viado, tua vira é melhor, viado A minha não consegue ficar desse jeitinho, viado Grudadinho Ainda veio o Rudy Ô, você conhece o JB King, ô, Momo? Quem que é esse? Não sei, não Tá querendo vir no Discord aqui falar de você, viado Mostrar alguma coisa Conheço, não Vou pegar a pipoca, calma aí, rapaz Eu vou pegar, já volto Eu não tenho nada a esconder Se quiser ver meu celular aí Mas se você falha, acredita, irmão Nada contra Não, não tô, não é contra, viado Só que, eu pensei Calma aí, calma aí, deixa eu falar Vazei o número de série do celular, viado Vazei o número de série do celular Visão Ó, tá vendo a garantia aqui? Qual foi, irmão? Entramentei, por favor Eita, que o homem é do NFT Sei lá como é que se fala É isso mesmo Caralho, tô sabendo, hein, tropa Chegou um cara que é especialista agora O FF fica quieto, trabo O que que tá rolando? O que tá rolando? Sei lá, chegou só um cara Chegou um cara que tem um equilio até medo, parceiro O JB King é NFT, mano Fudeu Eu falei, mochilha O FF é igual eu, parceiro Aí, isso aí, pega a parada aí Não, 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 não entra não Só fica no bot, meu Volta lá pro bot, pô, volta pro bot Não, volta lá pro bot, pô, né, ótimo Tô meio nervoso, velho Agora só fica a parada aí, fica a parada aí Mira O bot pra correr atrás dele, miado Fudeu Mira Sem mexer, mira Atira aí, fica atirando aí Opa! O que que é isso aí? O que que é isso aí, meu mano? Opa! 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 O que que é isso aí? Minha música O que tem isso aí? Oi Não, calma, calma Ow, 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 bow תamos aqui Mamara no pé, minha no pé Bira no pé B stories Agora só aperta Eu ia tirar Aperta Opa! Tá, mano Não, não, não Caralho Jair Culsia Oh, na moral Ow, Mumu Porra, Mumu Deixa eu falar agora Deixa eu falar agora Dessa merda aqui Ó, ia sair clipada Desse moleque Falando que eu era chorão Que não podia jogar bem Tá ligado? Tá vendo aí, rapaziada Não dá pra jogar mais apostadas em live, fiado Não dá, porque eu vou ser o chorão, eu vou ser o chorão, tá ligado? Eu vou ser o chorão da parada. O moleque, ele chora, ele vai chamar a mãe dele, ele ia botar clipada no TikTok falando que eu era chorão, tá ligado? E é isso, mano. Não, fala aí, deixa ele falar, deixa ele falar. Oi, outro bagulho aí, ó. Fala aí, falei. Fanope? Oi, outro bagulho aí, ó. Ele tá usando algum bagulho que o Alok dele não fica no peito. O Alok no peito é shit. Se você chamar, tipo assim, entrar no Contra Squad com algum amigo dele e algum cara, tipo, Alok, o Alok do cara vai ficar no peito. Ô, eu só não rendi porque tava de 6 a 4 pros caras e você falou assim, mano, vou ativar mesmo. Até que seu time ficou bolado com você. Jogando sério, velho. Jogando sério. Aí daí pra frente, daí... Deixa o Fanope falar, Viada. Deixa o Fanope falar. Eu tô de boa. A mira não vem. Qualquer um aí, qualquer um entra no trâmetro por ele, por favor. Nem lembro o que eu falar mais. E aí, Vaquilha! E aí, Vaquilha! Mano, oidzão, quando eu vi a mira dele, eu já sabia. Abra a mira, abra a mira, eu gostei, mano. Abra a mira, abre a mira e atira. Mira no pé e abra a mira. Ó, não, não, não. Eu vou te falar, eu bato no peito, eu sou muito bom. Eu fiz 12 kills contra hack, para. Eu fiz 12 kills, cara, e você fez 10. Fala a sua boca, foda-se. As duas é que eu... Eu não uso hack não, Viada, eu sou legit. Ah, Viada, muito bom, tá ligado? Ah, entendeu. Não, você tá bom. Tá ligado, mano. Ô, mas pera aí, como que ele faz pra abrir esse... Ô, vai lá no treinamento, vai lá no treinamento. Abre a mira e sai atirando o meu, meu amor. Não. Já abre a mira. Só vai na cara, tá ligado, ela não puxa. Mas ela vai na cara, tá ligado? Deixa eu falar, deixa eu falar com o JB. Não, mira, mira, mira. Vira aí. Deixa eu falar. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Caralho, não é... Deixa eu falar. Não, não, deixa eu falar com o JB. Deixa eu falar, gente. Oi. Ô, oi, JB. Ah. É, me diz, porque pelo meu conhecimento de jailbreak, quando você faz o jailbreak e reinicia, se você atualiza teu celular pra uma versão que dentro tem jailbreak, você perde, tá ligado? E eu, eu provei aqui. Viro meu celular, eu tô na 15.1, ganha. Meu Deus, provou o quê, Viado? Ô, não, 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 não. Viado, viado. Pelo computador não precisa fazer problema. Ô, Momu, Momu, abre a mira. Abre a mira e atira de novo. Abre a mira aí. Abre a mira aí. Olha, 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 olha. Essa, Viado? Essa, mano? A única coisa que você provou foi que você tem... Dá, 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 dá. A melhor do ex do rumo. Momu, você jura pela sua mãe. Você jura pela sua mãe, mano. Pera aí, pera aí, Viado, pera aí. O moleque tá dando explicação. Abre a mira e atira, então. Não, eu tô me defendendo, Viado. Ô, o moleque tá me batendo, Viado, abre a mira e atira. Ô, Romu, você tá de hack, Viado. Você tá de hack, acabou, mano. Aceita, Viado. Não deu, Igui. Aceita, não vou exposed. Momu, Momu, Momu. Aceita, não vou exposed, mano. Momu, então você não é chitado, né? Ah, eu tô suave, velho. Se vocês quiserem falar que eu sou, eu sou. Puxou do lado, puxou do lado. Ô, Igui, puxou, velho. Eu tô arrastando. Esse cara é chitado, Viado. Eu acredito, mano, ele não é chitado. Óbvio que é chitado, mano. Mira, 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 Mubu, mira, Mubu! Te pergunte! Mira! Mira pra lá! Mira, mira, mira! Cadê a 2x? Mira! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Eu só quero saber, Viado, o bagulho é do jailbreak. Caralho, não. Mano, a gente não interessa. Foda-se jailbreak. Você tá racudo, Viado. Tá bom, tá bom. Mano, o jogo tá perdido, tropa. Rack de iPhone, Viado. Toma todo mundo com iPhone como é esse, mano. Ah, eu sou rápido. Tá aí como é o nome do Brasil? E aí, vai.